Nossa, mano, só digita um F no chat porque, pelo amor de Deus, tudo que podia dar é errado, cara, deu errado. Eu acho que foi o primeiro experimento aqui no YouTube, mano, que eu fiz que simplesmente... Cara, não tem o que falar, tá ligado? Olha só, eu acabei de postar um vídeo aqui no YouTube, cara, que era basicamente, assim, um experimento sobre algoritmo, que nem eu sempre faço. Eu já fiz vários e vários vídeos assim, mano, e geralmente dá certo, sabe? Quer dizer, eu acho que nunca deu errado, na verdade, só que, né, até ontem. Todo mundo já sabe que existe esse modo aqui no YouTube que é basicamente o modo estreia. Eu sempre falo que é como se fosse mais ou menos um cinema, assim, onde todo mundo assiste ao mesmo tempo, sabe? Principalmente porque tem até um chatzinho aqui no lado. E a ideia desse experimento que eu fiz, mano, era o seguinte. Geralmente, quando a estreia tá pra começar, cara, naturalmente, o YouTube começa a recomendar um pouquinho mais o vídeo. Porque é pra ser exatamente igual a postagem, sabe? Sempre que a gente posta, ele é recomendado. Então, nos primeiros 10 minutos da estreia ali, cara, é recomendado pra algumas pessoas. E mais perto do lançamento, é recomendado pra mais gente, pra todo mundo assistir junto. Beleza, então, amei a ideia, cara, o experimento era basicamente, assim, ficar adiando o lançamento. Sempre que faltasse 5 minutos pra começar ali, cara, eu iria adiar pra 10 minutos. Sempre que faltasse 2, eu iria aumentar pra 5 e assim pra sempre, tá ligado? Mais pessoas iriam ficar receber a notificação, cara, entretanto, o vídeo nunca é postado. É simplesmente o plano perfeito, sabe? Somando também que eu fiz um trilho de algum segundo pedindo pro pessoal, assim, clicar na opção de receber notificação, sabe? Quando a estreia começar. Porque nas estreias tem essa possibilidade do pessoal ser notificado. Mas aconteceu algo, mano, parece que o YouTube previu o que eu ia fazer. Que fez todo esse meu planejamento aí, mano. Virar basicamente nada. Mas antes, já que nada deu certo, né, cara? Eu vou mostrar pra vocês algo que é totalmente sucesso. Olha só, gente, vou falar pra vocês que nada mesmo define mais a minha autoestima do que o meu cabelo, cara. E é exatamente por isso que esse vídeo aqui tá sendo patrocinado pela Manual. Tu que é homem, cara, e sabe que teu cabelo é muito importante mesmo pro teu visual. O cara não bate aquele famoso medo da calvície. Se tu tem algumas entradas ou até mesmo tá perdendo o cabelo, a gente realmente nunca sabe quando começar, assim, o tratamento. Mas o tratamento pra calvície realmente é tanto pros casos iniciais, pessoal, ou que já tão, assim, um pouquinho mais avançados. Existem alguns relatos, cara, muito legal mesmo de algumas pessoas que usaram os produtos da Manual realmente do jeito que deve ser. E os resultados em alguns meses já foram incríveis, como vocês tão vendo aí. É uma coisa realmente de outro mundo. A partir do quarto mês de uso, seguindo as recomendações médicas, o resultado já é bem mais visível e o tratamento é totalmente personalizado, seguro e eficaz. Mas se tu não entende nada sobre o tipo de tratamento que tu tem que seguir, fica tranquilo que eu também não entendo, mas entrando no site da Manual aqui, cara, respondendo um questionário, eles te recomendo os produtos perfeitos pra te usar. Se liga, hein, eu tô falando da tua autoestima e isso aí pode mudar a tua vida. Usando meu código UTOPIA40, tu ainda ganha 40% de desconto, cara, e olha só, frete grátis ainda com entrega discreta. Não perde essa oportunidade porque o meu código aí é por tempo limitado, tá bom? Tamo junto, Manual, e bora pro vídeo. Eu acho que esse negócio de fazer experimentos aqui no YouTube, cara, surgiu quando eu tava realmente fazendo vídeo sobre coisas bem estranhas no YouTube. Tipo, quando surgiu aquele canal sem nome, sabe? E daí meio que eu fiquei viciado e também queria reproduzir o que eu tava fazendo. E o primeiro de todos, cara, eu acho que foi o menor vídeo do YouTube. Parece uma coisa muito simples e tipo, menor vídeo do YouTube, cara, mas não era só pegar um vídeo de um milésimo não e upá, cara. Até porque o YouTube é cheio de coisinhas que a gente vai descobrindo. Já existia um vídeo chamado Menor Vídeo do YouTube, cara, que era basicamente, assim, um gato miando. Entretanto, como ele tinha sido postado há muitos anos atrás, o limite mínimo de duração de um vídeo, assim, diminuiu. Então, eu fui lá, cara, peguei ele, dei uma estudada, sabe? Consegui postar um menor ainda. E o resultado foi isso aqui. E eu só sei que esse videozinho aí que eu fiz, cara, viralizou muito, tá ligado? Tanto no YouTube, cara, comigo postando, mas também um monte de gente postando no TikTok. E pra quem sempre se perguntou, cara, o que aparece nesse vídeo aí, basicamente, é um gato usando um buné. É aquele negócio de, tipo, quando tu vê, tu nunca mais consegue desver, tá ligado? E depois que eu entrei nesse mundo, cara, eu descobri que tinha a possibilidade de fazer algo, cara, que eu nunca tinha visto antes no YouTube. Sério, esse negócio é muito legal mesmo, que é basicamente um vídeo horizontal, assim, só que é horizontalmente infinito. Olha como que ele é, mano, que legal. Pra te ler, cara, literalmente, tu tem que clicar com o botão no meio do mouse e arrastar pro lado. É muito diferente, cara. Até hoje eu acho muito bugado, que isso. E tudo isso aí realmente tava dando muito certo, porque geralmente as pessoas gostam de algo diferente. E não tem nada mais diferente do que isso aí. Eu cheguei a criar um canal só pra isso, cara, pra fazer brincadeiras, assim, coisas diferentes no YouTube. Inclusive, ele tá com quase meio milhão de inscritos, cara, que é muito legal. Eu fiz esse vídeo aqui, cara, que só o Felipe Neto podia comentar. Só que, no caso, ele nunca comentou, mano, mesmo pegando 2 milhões de views. Qual foi, mano? O Felipe Neto é muito desumilde. Mas agora, mano, sobre o meu único experimento, eu acho que deu errado. O experimento da estreia. Então, foi assim, olha, mano, quando eu botei o vídeo em estreia, aparentemente tava tudo tranquilo, tudo legal. Algumas pessoas começaram a entrar na estreia como esperado. E como eu tinha falado no trailer, cara, pro pessoal clicar na notificação, eu tava supondo que elas tavam ativando. Tudo tava indo certo, cara, tava todo pimposo, cara, feliz da vida, achando que ia bugar o YouTube de novo. E realmente, na primeira vez que a estreia chegou mais ou menos ali, uns 10 minutos, cara, eu fui lá e aumentei. Eu tava com um medo, na verdade, de sem querer, cara, me descuidar e deixar a estreia acontecer, sabe? Então eu não poderia deixar isso acontecer, porque seria porrice demais. Eu tava pensando em até botar meu celular pra despertar a cada, sei lá, mano, 10 minutos pra ir ali e aumentar o tempo da estreia. Eu até tava me sentindo meio estranho, porque as pessoas tavam entrando ali, cara, e elas não sabiam o que tava acontecendo. Elas sabiam que tinham que clicar na notificação, cara, mas era só isso. E eu sabia que pelo menos 2 mil pessoas já tinham entrado ali, cara, pra dar uma olhada. E eu pensei, caramba, mano, vai dar realmente muito certo, porque eu tô recém no começo. E então eu fui lá, mano, de novo, adiar a estreia, porque mais ou menos faltava uns 4 minutos pra começar. Então eu cliquei no YouTube Studio e fui mexendo o tempo ali que eu queria adicionar e apareceu isso aqui. Não é possível programar novamente, a estreia já começou. Meu Deus do céu, mano, nesse momento eu queria me enterrar embaixo da terra porque eu tava com muita vergonha. No título tava escrito assim, cara, essa estreia nunca vai começar. E assim, eu não gosto de mentir ou de fazer clickbait, tá ligado? De enganar os meus inscritos? Porque sim, cara, esse era o título e a estreia sim tava começando. Ainda assim eu fiquei um monte de tempo, cara, tentando mudar ali a estreia pra ver se aumentava o tempo. Mas cada vez aparecia uma mensagem diferente aí, cara, meio que impossibilitando eu fazer aquilo. Eu não podia mais realmente porque já tinha começado. Eu até tentei pegar o meu celular, cara, pra tentar fazer pelo YouTube Studio do celular, mas realmente não deu certo de jeito nenhum. E como a contagem já tava em mais ou menos um minuto, cara, não tinha mais o que eu fazer. Eu não ia deletar o vídeo, cara, porque tava todo mundo ali, sabe, a história. E realmente, a ideia era muito boa, sabe, eu realmente achei que ia dar certo. Porque a gente faz um vídeo, mano, horizontal grandão absurdo. Mas quando chega na hora de adiar uma estreia, cara, o YouTube não deixa, tá ligado? É muito legal o cara ficar experimentando esse tipo de coisa no YouTube. E realmente eu quis fazer um vídeo sobre isso porque, mano, deu errado, sabe? Foi muito engraçado, eu apavorado, o cara tentando aumentar o tempo pra não passar vergonha. Mas é, dessa vez aí eu passei vergonha. Vamos ver nos próximos experimentos, né, mano? Inclusive, mandem aí pra mim, tá bom? Esse foi o vídeo, mano, eu só queria contar mesmo o que aconteceu e foi isso. Até a próxima aí. Tchau.